Um homem foi atropelado por um veículo Gol no semáforo da escadinha nessa segunda. Ele sofreu ferimentos leves, mas foi encaminhado ao Hospital São Rafael. Conhecido como semáforo da escadinha, o local é sempre alvo de reclamações dos moradores. Há mais ou menos um mês, um novo semáforo foi instalado, após uma espera de quatro meses. Mas o novo semáforo ainda não atende as exigências da população. Falta o tempo de pedestre e as faixas para a travessia. Esse sinaleiro foi reinstalado, só que ele foi reinstalado em uma posição diferente. Onde quem vem dos cinco conjuntos, do Padre Ângelo, não tem acesso para ver se está verde ou vermelho. E acaba causando um problema muito grave, onde ocorre um perigo para as pessoas que cruzam a avenida aqui. E no dia 8 de abril eu fiz um requerimento na Câmara de Vereadores pedindo uma passagem de pedestre aqui para esse sinaleiro. E também uma pintura na faixa para melhor ali, para preservar as pessoas que passam. Mas nós já estamos aí entrando no mês de julho e até agora não foi. João, você comentou que a demora disso aí se deu por causa de licitação, né? Mas por que o serviço, a Prefeitura comentou alguma coisa, por que esse serviço não foi totalmente feito? Isso, o que eles alegaram? Que quando foi tirado aqui o sinaleiro, não tinha mais a passagem de pedestre aqui, que outras administrações haviam tirado. Mas já que colocou um equipamento novo, por que já não comprou com esse equipamento novo? Sabendo da necessidade. Aí eles foram atrás de um aditivo, não dá para fazer esse aditivo. E agora fica essa burocracia. Mais dois, três meses para resolver, nós pedimos, enquanto vereador, que se resolva isso o mais rápido possível, para não causar mais nenhum acidente e ceifar nenhuma vida nessa localidade aqui. O vereador fez vários requerimentos pedindo melhorias no local. O último desses foi feito na sessão na Câmara nessa segunda. E por ser uma rodovia federal, o local é de responsabilidade da Polícia Rodoviária. Por isso, a Polícia Militar não realiza ações.